E a gente utiliza o futebol como a desculpa para envolver as mulheres na militância mesmo, na inclusão. Não é possível a gente estar inserida num bairro, inserida numa sociedade, que a gente só vê coisas negativas, né? Quando você escuta a história de várias outras mulheres. Terceira Rede Furar a bolha Escutar Mudar de lugar Responsabilizar-se Pelo outro Criar inovações para poder ser Em conjunto A história é de cada um O movimento é do todo Em frente Eu sou a Sidneia, sou moradora da região de Parelheiros, sou mãe solo, estudante, jogadora de futebol, mediadora de leitura. Eu venho de uma família que é grande, né? Uma família aí que é baseada em mulheres. Então nós somos nove mulheres contando com a minha mãe e dois homens. Então já venho de uma família grande. Eu e minhas irmãs a gente sempre amamos jogar futebol. Futebol sempre foi um hobby. E foi algo que sempre esteve presente porquanto a gente está sempre inserido na periferia. E as ruas nos oferecem isso, esses momentos lúdicos. Então o futebol sempre esteve presente. Mas eu precisei entender o quanto o esporte poderia ser uma ferramenta transformadora, né? De quanto esse esporte poderia ser uma inclusão de mulheres. Não somente eu, né? Porque eu sempre busco trabalhar com a coletividade e entender que a base sempre começa com a união de outras pessoas. E o perifeminas, ele surge dessa necessidade, né? Dessa vontade, eu digo mais assim, o perifeminas ele surge dessa vontade de querer se praticar o futebol e de inserir as mulheres nesse contexto. Mulheres a qual viviam nos relacionamentos abusivos, na relação de submissão, na relação de violência psicológica, violência física e de entender que o futebol era um refúgio para essas mulheres, né? E aí como agregar esporte a um local onde a gente sempre está vendo a violência constante. O maior desafio foi fazer com que os homens entendessem que aquilo ali também era nosso, que o campo a gente poderia ocupar ele sem ter que ficar ouvindo as frases machistas, sem ter que sair dentro de casa. Então eu acho que os maiores desafios continuam ainda permanecendo até hoje, que é a questão da valorização do futebol feminino, da sociedade entender que o esporte não tem nada a ver com gênero. O coletivo Perifeminas Futebol Clube atualmente é um grupo, né? Que além de praticar o esporte, ele também realiza rodas de conversa. Outros times estão fazendo parcerias com Perifeminas, então o Perifeminas sai desse espaço que é da região de Parelheiros e vai para outras localidades realizar rodas de conversa. Eu vejo muito as mulheres tentando ocupar muitos espaços, sejam eles esses espaços que a gente fala de lazer, sejam esses espaços profissionais, sejam espaços de poder, sejam espaços acadêmicos. Mas a gente ainda não conseguiu chegar onde a gente gostaria de chegar por conta de tudo que a gente está vivenciando dentro da sociedade, por achar que a gente é frágil, por achar que nós não temos o poder de estar onde a gente gostaria de estar. Porque essas mulheres, às vezes, tinham que estar fazendo os afazeres de casa e não podiam sair de casa para, pelo menos, jogar bola, porque tinham que cuidar desse afazer. Recentemente, a gente formou o time Perifemanos, que é os filhos dessas mulheres, então foi uma mudança constante na vida dessas mulheres, de poder entender que também elas podem realizar vários outros sonhos, mas também depende muito do olhar delas. A gente entende que cultura e esporte estão muito ligadas, ainda mais quando a gente fala da periferia, porque a periferia tem uma diversidade rica. Já houve essa ligação da biblioteca com o time, né? Porque a gente... Que bacana que hoje a gente vai falar para as meninas sobre diversos temas que elas estão vivenciando. Mas que tal levar essas meninas para essa informação direta? Eu envolvo elas com a literatura, eu trago referências de escritoras, eu levo ela para conhecer outros espaços educacionais, outros espaços culturais. É de se entender que o esporte e a cultura, ela está muito ligado como outras artes também, né? O que eu posso dizer é que daqui a 10 anos, essas mulheres vão estar podendo contar sobre a sua história, né? Suas histórias vão estar sendo registradas aí, não só em vídeos, mas em livros, né? Na internet. E aí, daqui a 10 anos, essas mulheres vão poder mostrar para a sua família de onde que partiu, né? Eu acredito que o Perifeminas, apesar de ser um time de futebol, ele é muito mais do que estar ali jogando bola. O Perifeminas, ele vem para reforçar essa luta que a gente tem constante de ser mulher dentro dessa sociedade. E o que era só uma prática de esporte se tornou uma revolução. O Perifeminas, ele vem para reforçar essa luta que a gente tem uma revolução. E aí, daqui a 10 anos, essa luta que a gente tem uma revolução.